Um argumento, na cidade, referendo da convenção. Se você não quiser fazer uma convenção extraordinária, você faz essa cobrança referendo da convenção do seu distrito. Com certeza que vai ser sim, quase. Tem esse detalhe também, né companheira? Mas, infelizmente, o que nós temos, o que nós apresentamos, é justamente baseado no que foi aprovado. E eu acho que nós não temos condições de simplesmente torcer mais. Porque é um caso específico do seu distrito, né? Talvez não seja isso. E se a gente fizer uma alteração para você, nós teríamos que fazer com todo mundo. E o orçamento também... Ficou acertado, hein? Ficou acertado. Muito grande, né? O senhor presidente... Obrigado, senhor Jair.